Hoje quero me dirigir especialmente aos avós. Dia 26, dia de São Joaquim e Santana, é dia dos avós. Quero saudar a todos e agradecer por toda a vida dos avós e por tudo que realizaram. O amor é uma ação que permanece, não morre nunca. E a certeza do amor dos avós pelos seus netos, por suas famílias, é também uma garantia de que o amor permanece nas famílias e permanece no mundo. Obrigado, avós, pela vida que tiveram. Obrigado por todo o amor que distribuem hoje. Obrigado, avós.